Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. E é claro, antes de eu começar o novo conteúdo de hoje, primeiramente seja muito bem-vindo ao canal. É sempre uma satisfação recebê-lo aqui, sempre trazendo as novidades do mercado, sempre trazendo os melhores vídeos com conteúdos diversos sobre bicicleta. E hoje, é claro, eu estou trazendo com muita satisfação os vídeos da fabricante Gassiron, na qual gentilmente me forneceu alguns dos seus materiais para apresentação aqui no Brasil. E eu vou começar com o Gassiron, o modelo V9M, de 1000 lumens. Então, a você que não é inscrito, se inscreva no canal, assista ao vídeo por completo, porque eu vou fazer bastante informação e colocar o vídeo prático de funcionamento deste produto. Além disso, é claro também, se puder compartilhar com seus amigos, vou ficar muito agradecido. E se você quiser comprar este produto, o link de compra vai estar na descrição deste vídeo. E a única coisa que eu peço adicionalmente é apenas a informação em inglês, a loja, informando a indicação do parceiro brasileiro, John Marques. Mas, sem muitas delongas, vamos falar desse farol muito interessante, né, que eu recebi aqui. E é uma opção que vai valer o seu investimento, na qual você estiver buscando um farol com recursos bem legais para as suas pedaladas. O primeiro ponto a ser colocado, nesse modelo da Gassiron, é que ela usa uma carcaça, vou deixar o foco mais próximo agora para vocês, uma carcaça em alumínio 60-63, tá? Então, o alumínio é relativamente leve, tá? Está pesando 159 gramas. É claro que sem considerar a montagem adicional no guidão. Ele possui também, é claro, resistência IPX6, ou seja, sua carcaça é resistente à água. Lembrando, é claro, o modelo não é projetado para submersão, ou seja, caso caiu no rio, alguma coisa, ele pode parar de funcionar. Além disso, a sua lâmpada em LED, de alta qualidade, tem um brilho bem funcional na série, na linha branca, né? E outro ponto importante aqui, é justamente a parte de recarga. Esse modelo, ele utiliza o parâmetro de 5 volts, com 2 amperes. Isso aqui significa o quê? Você pode utilizar carregadores turbo, para poder fazer a recarga do seu equipamento, tá? Então, se você tiver a ponteira de tomada turbo, você vai poder utilizar sem preocupações. Além disso, é claro, a Gassiron também tem proteção contra sobrecarga no seu produto, tá? Esse caso aqui, ele tem mil lumens de capacidade total, mas esse modelo dispõe de mais duas opções. Você tem a opção de 1.200 e a opção de 1.500, que eu vou anetizar os links aqui também para vocês, tá? E aí, nós temos uns pontos interessantes. Nós temos o indicador base de farol funcional, o modo smart, que é o modo inteligente, que o próprio farol detecta o campo luminoso, e ele determina o que é mais interessante para ser usado. Isso para ser ativo, você pressiona por 2 segundos, acendeu aqui, ele vai piscar, porque ele está detectando o local. Pronto. Ele já fez a identificação do ambiente. Como nós estamos no ambiente de iluminado, ele vai ficar nesse modo. Além disso, se eu segurar aqui 2 segundos, eu volto ao modo normal, tocando, né, propriamente. E se eu segurar, ele vai desligar. E com isso, nós temos aqui os seguintes dados. Nós temos uma autonomia relativamente grande, né, que tem aí, vai atender a galera, que vai chegar até 14 horas de operação, graças à sua bateria modelo 21700, que é a célula que está aqui dentro, com uma capacidade de 4.400 mAh, tá? Então, para chegar a essa autonomia de até 14 horas, você tem que usar na função fraca, né, propriamente, ou no modo flash diurno, que é o que estava agora no smart mode ativo aqui. As demais funções, no modo médio, você tem 7 horas de operação. Na função alta, você tem até 3 horas. E na potência máxima, você tem até 1 hora e meia, tá? Isso, é claro, varia-se de ambientação também, tá? Por exemplo, se você estiver em um sol, que tenha pego o sol no equipamento, pode esquentar a carcaça, e a vida útil da bateria pode decair, tá? É claro que também isso é muito variável. E é claro também, a Gassel não coloca um sistema nesse modelo, por exemplo, de controle de temperatura. Ou seja, quando ele bate uma determinada temperatura, o que é normal essa carcaça esquentar, ela vai reduzir a potência luminosa justamente para quê? Para que a bateria não descarregue de forma exagerada, não perca a carga tão rápido, tá? Outro ponto muito legal aqui que eu gostei dele é justamente na porta USB, esse cabinho aqui atrás que vocês estão vendo aqui, que é justamente o controle remoto dele. Mas, Max, qual é a ideia desse controle? Esse controle ele é vendido separadamente, tá? Ele não vai incluso no kit. Então a gente vai abrir aqui a porta traseira, a porta USB padrão, nós vamos inserir o item aqui devidamente, tá? Fazemos a montagem aqui, certifique-se que está bem encaixado para não ter problemas, tá? E aí o controle, olha lá, ele controla o farol, tá? Então você vai fazer as mesmas funções que você já faz, só que com a diferença de usar o controle remoto devidamente, tá? Então a ideia dele é você colocar, vamos supor, essa aqui é a distância que ele dá para você, tá? A ideia é você colocar essa peça justamente junto do seu trocador de bike. Então está com a bike montada, colocou no trocador, né? E ele já fica ali de fácil acesso para você poder pedalar sem maiores preocupações, tá? Então essa é a grande jogada. Além disso, ele vai com o suporte padrão da Gassiron de 360 graus, então essa cabeça ela é móvel e essa parte aqui ela é ajustada em qualquer guidão, tá? Seja um guidão reto, um guidão aerodinâmico, melhor dizendo, um guidão com padrão, né? E o cabo USB de dados e é claro também a caixa com o manual de instruções, tá? No vídeo a seguir agora vocês vão ver o mesmo em operação, né? No seu conceito prático de utilização noturna, como é que fica o comportamento. Então vocês vão ver essa operação ativa. Dúvidas, feedbacks ou comentários, fiquem à vontade. Eu vou ter o prazer em responder vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet. E aí Se inscreva no canal.